Ser o baluáê Quando o corpo cansado e a mente vaga Não quiser mais crescer O baluáê no opaniger dançar Saltar feito pipoca no calor que aflora A qualquer hora da evolução Da alegria de ver aumentar o grão Saudável crescer Ser o baluáê Filho da dor, senhor da terra O amor encerra toda transformação O sol ainda há de brilhar Entre as falhas que cobrem nossas feridas Armadilhas antigas guardadas em segredos São enfim nossos medos que agora viemos cantar Ser o baluáê Ser o baluáê Ainda toca Entra em qualquer lugar Pra seguir e caminhar Viver E se curar Ser o baluáê Ser o baluáê Quando o corpo cansado e a mente vaga Não quiser mais crescer O baluáê O baluáê No opaniger dançar Saltar feito pipoca no calor que aflora A qualquer hora A qualquer hora da evolução A qualquer hora da evolução Na alegria de ver aumentar o grão Saudável crescer O baluáê Ser o baluáê O baluáê Filho da dor, senhor da terra O amor encerra toda transformação O sol ainda há de brilhar Entre as falhas que cobrem nossas feridas Armadilhas Armadilhas antigas guardadas em segredos São enfim nossos medos Que agora viemos cantar Ser o baluáê A totô Meu tambor Ainda toca Entra em qualquer lugar Pra seguir e caminhar Viver E se curar Ser o baluáê Ser o baluáê A totô Meu tambor Ainda toca Entra em qualquer lugar Pra seguir e caminhar Viver E se curar Ser solar Ser o baluáê O baluáê Se relax Ti êxt错 O baluá Ser o baluáê Ser o baluáê Ser o baluáê Se flex o baluáê S control roláê Amém